Cinema em Foco Oferecimento Óticas Carol Catanduva As melhores marcas, modelos e ofertas exclusivas estão na Carol Porque enxergar bem muda tudo Motonda garanta o sonho de ter a sua moto com o consórcio Honda É fácil e funciona Motonda Catanduva e Novo Horizonte E ProSleep American Flex Conforto, qualidade e preço justo É só na ProSleep American Flex Na Rua Bahia, 236 Centro Agora é hora de Cinema em Foco Com Felipe Brida Olá A partir de hoje eu trago aqui Breves notinhas sobre o mundo do cinema Para você que é curioso e que também gosta de saber sobre Os bastidores das produções de filmes e do mundo dos artistas Este momento especial será sempre de segunda-feira Então vamos começar hoje com quatro notícias importantes do mundo do cinema A primeira delas é sobre o falecimento do cineasta John Singleton Ocorrida no último dia 30 de abril nos Estados Unidos O diretor e roteirista tinha 51 anos e havia sofrido um AVC Ele ficou quase 10 dias no hospital e acabou falecendo Singleton foi indicado a dois Oscars De melhor diretor e melhor roteiro por Os Donos da Rua em 91 E era um grande nome do cinema negro Ele tinha feito também o remake de Shaft com Samuel L. Jackson O bom filme Os Quatro Irmãos O Massacre de Rosewood e também Mais Velozes e Mais Furiosos E o Netflix também anunciou o fim das temporadas de Santa Clarita Diet A terceira temporada entrou no catálogo há poucas semanas E para a tristeza dos fãs não teremos mais temporadas de Santa Clarita Diet Uma série de comédia de humor negro com a Drew Barrymore Que fez bastante sucesso Só que de um tempo para cá havia perdido o público Também vamos falar sobre a bilheteria de Vingadores O filme teve a maior estreia nos cinemas brasileiros Foi a maior bilheteria de abertura E também foi uma das maiores na China e nos Estados Unidos E até agora atinge a sétima colocação das maiores bilheterias de todos os tempos Reuniu 1 bilhão e 600 milhões de dólares E ontem terminou o Festival de Tribeca Um importante festival norte-americano que existe desde 2002 E foi criado por Robert De Niro e Jeanne Rosenthal Durante os 11 dias do festival Que começou no dia 24 de abril Tivemos a apresentação de Apocalipse Now A versão de 40 anos E filmes importantes que em breve vão sair nos cinemas Como Charlie Sass Buffaloed com a Judy Greer The Apollo Um documentário sobre o teatro Apollo em Harlem Dreamland com a Margot Robbie E também Yesterday Um novo filme de Danny Boyle Este é um festival que ocorre Na região de Tribeca Em Manhattan E é uma vitrine do cinema independente Até a próxima Com novas notas na segunda-feira que vem E aí 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 O que é isso?